Muitas pessoas que trabalham com as crianças não sabem por onde começar. Um dos cursos que a gente oferece é Bases para o Ministério Eficaz com as Crianças. Bases nós vamos falar dos princípios, do alicerce, aquilo que vem primeiro. Então esse curso é para iniciantes, para você que está começando agora ou para toda a sua equipe que ainda não sabe por onde começar. Eu recomendo esse curso.